Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então tome muito cuidado para achar que tudo que você fala é óbvio. Porque é óbvio para você e não necessariamente é para outra pessoa. A gente está aqui trabalhando no formato de vídeos em redes sociais, que é algo que está em alta dentro de todas as plataformas de redes sociais. Pois bem, trabalhe com o planejamento e o que eu sempre gosto de falar é trabalhar autenticidade situacional. O que é isso, gente? Vamos fazer um paralelo com a liderança situacional. Liderança situacional é você entender que você deve liderar sobre diferentes perspectivas. Uma coisa é você liderar num formato de economia bombando, cliente com loja cheia, enfim. E outra situação é você liderar num formato de uma economia em crise. Então liderança situacional é você liderar em formatos de situações e perspectivas diferentes. Da mesma forma, a autenticidade situacional é você entender, gente, que ser autêntico a gente tem que tomar muito cuidado em achar que fala o que pensa, em elevar o tom de voz, em ser intempestivo, né? É entender que isso é ser autêntico. Na verdade, a autenticidade situacional é você entender de que elogio você mais recebe, que adjetivos aí ilustram mais e dialogam mais com aquilo que você quer passar pra outra pessoa que está do outro lado da tela. Vou dar exemplo de uma pessoa que eu sigo no Instagram e quando ela começa os vídeos ou as lives dela, começa assim. Olá, pessoas do Instagram e da internet, de meu Deus. Então, assim, é um jeito autêntico dela, divertido, bem-humorado e que conecta aí as pessoas por trás aí da tela. Então, o que eu sugiro a você? Profissionalize as suas redes sociais de modo a trazer autenticidade, mas sobretudo sobre aqueles valores mais sólidos que você deve fazer questão de mostrar. Então, treine a comunicação que você quer passar ao seu público. O seu tom de voz, os livros que você lê, a comunicação textual, que são as legendas que você coloca no seu post, as atitudes que você toma. Isso tudo tem que ser treinável. E isso pode ser treinável pra que você possa executar. A preparação sempre vai anteceder a execução. São jeitos de você trazer e se conectar melhor com o seu público final. E volem, se possível, traga aí uma equipe, uma assessoria, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Alguém pra gravar, alguém pra editar, alguém pra elaborar esse cenário em conjunto, que é pra facilitar aí a sua conexão com o seu cliente final. E aí E aí E aí E aí